Uma ferramenta que vai aproximar ainda mais cariocas e vereadores. Esse aplicativo vai permitir não só a captura de uma possível demanda de melhoria para a cidade, como também a gestão dessa demanda. O treinador e toda a chefia de gabinete ali vai conseguir elaborar relatórios, entender metas de cada servidor que está trabalhando na rua para fazer a cidade funcionar melhor. Terminal Deodoro, na Zona Oeste do Rio, vai ter parada de ônibus, trens e BRTs. A obra foi inaugurada nesta quarta-feira e o terminal é o primeiro dos quatro que vão ser feitos na Transbrasil. A economia de tempo com esses serviços pode chegar a 30 minutos por trajeto. A expectativa da prefeitura é que 54 mil passageiros passem por aqui diariamente quando o corredor Transbrasil for totalmente concluído. Esse espaço aqui estava completamente ocioso, abandonado. Isso aqui vai poder atender não só aqui a região de Deodoro, mas toda a região de Guadalupe, Malé, Vila Militar, Realengo. Com certeza vai ser bem útil. Um batidão em plena Cinelândia. A festa foi promovida por DJs que foram homenageados pela Câmara Municipal do Rio. Quarta-feira, 20 de setembro de 2023. O CRN2 está começando agora. Olá, boa noite. Assessores parlamentares passaram nesta quarta-feira por um treinamento do aplicativo criado pela Câmara Municipal que vai modernizar e agilizar a fiscalização das demandas da população que chegam aos gabinetes dos vereadores. O novo processo de digitalização é uma iniciativa da mesa diretora da casa. O aplicativo, batizado de assessor digital, faz parte de uma série de ações que serão desenvolvidas pela Câmara de Vereadores para aumentar a produtividade dos gabinetes. A assessora parlamentar, Lívia Bonatti, trabalha recebendo as demandas da população. Esse aplicativo vem, em primeiro lugar, positivo para modernizar a nossa gestão. Isso é muito importante, organizar a transparência interna para o gabinete. Isso é muito bom. E também para a gente ter um controle maior sobre essas demandas que chegam e como a gente caminha para os órgãos da prefeitura. Um aplicativo criado pela Câmara de Vereadores que vai agilizar a fiscalização das demandas feitas pela população aos parlamentares e suas assessorias e encaminhadas aos órgãos públicos. Tudo feito em tempo real. O aplicativo permite adicionar fotos, descrição e geolocalização dos problemas encontrados nas ruas. Esse é um dos primeiros produtos realmente que a gente está implantando aqui, que é um produto de produtividade, que foi realmente solicitada pelo nosso presidente para aumentar a produtividade dos gabinetes. Nesse sentido, esse aplicativo vai permitir não só a captura de uma possível demanda de melhoria para a cidade, como também a gestão dessa demanda. E a ferramenta vai indicando os passos para aquele assessor capturar. Com o aplicativo, ele padroniza esse levantamento dessa demanda e guarda em banco de dados realmente as informações necessárias para atender aquela demanda. O treinamento acontece em três turmas com aulas práticas. Tudo feito através de um aplicativo baixado no próprio celular. O objetivo é modernizar a atuação legislativa, torná-la mais eficiente e próxima da população carioca. O assessor que vai estar na rua, ele vai ter uma ferramenta poderosa ali que possibilita que o gabinete consiga entender quantas são as demandas da rua. Então, o vereador e toda a chefia de gabinete ali vai conseguir elaborar relatórios, entender metas de cada servidor que está trabalhando na rua para fazer a cidade funcionar melhor. Cada gabinete vai ter que adaptar o seu uso e cada um tem o seu estilo, cada vereador tem o seu estilo de trabalho. Mas eu acho que principalmente a modernização, a transparência, ajudar muito na gestão do nosso trabalho do dia a dia. Foi inaugurado nesta quarta-feira o Terminal de Integração Deodoro, considerado estratégico para a mobilidade da região por integrar diferentes modais de transporte. O terminal é o primeiro dos quatro previstos para o Corredor Transbrasil, que deve ficar pronto no fim do ano. O novo terminal faz parte do Corredor Transbrasil ainda em obras e fica ao lado de uma estação da Supervia. A partir de hoje, quem passa por aqui tem à disposição duas linhas do BRT Transolímpica. No segundo andar, além de sete novas linhas de ônibus urbanos saindo do térreo do terminal para diferentes destinos nas zonas norte e oeste. É um terminal de integração não só com a Transolímpica, com o futuro Corredor da Transbrasil, mas uma principal integração que é com os trens da Supervia. Então a gente traz conforto, um terminal com total acessibilidade, com elevadores, com rampas, todo sinalizado e super confortável para a população. A economia de tempo com esses serviços pode chegar a 30 minutos por trajeto. A expectativa da Prefeitura é que 54 mil passageiros passem por aqui diariamente quando o Corredor Transbrasil for totalmente concluído. Fica mais curto os locais onde a gente pode ir e como a gente pode ir. Vai diminuir também o trânsito para chegar nos locais, então com certeza vai ser bem útil. Na prática, o pessoal vai poder sair de Guaratiba, de Sepetiba, de Santa Cruz, chegar no centro do Rio de Janeiro usando o sistema de BRT, parando no terminal Gentileza, pegando o VLT sem pagar um tostão a mais. O terminal de integração Deodoro é acessível, com rampas e elevadores. No Mezanino, circulam as linhas Deodoro Recreio e Deodoro Alvorada, do BRT Transolímpica. A secretária de Transportes lembrou que passageiros poderão usar o bilhete único nas viagens. As mesmas regras que valem hoje vão continuar valendo. A pessoa tem três horas para pegar ou duas pernas, que é ônibus, ônibus, ônibus de BRT, ou três pernas, incluindo a do BRT. Esse espaço aqui estava completamente ocioso, abandonado. Isso aqui vai poder atender não só aqui a região de Deodoro, mas toda a região de Guadalupe, Malé, Vila Militar, Realengo, ou seja, vai poder desafogar aqui a questão do sistema de transporte dessa região, que já é muito precário. É um presentão para a nossa zona oeste. Vou pegar tudo quanto é quanto, ainda mais que eu não pago passagem, né? E quarta-feira é dia de reportagem especial. O tema do programa desta semana é a inclusão da educação e do esporte no dia a dia da pessoa com deficiência. É às oito da noite, logo depois do CRN2. Educação e esporte são ferramentas poderosas e fundamentais para reduzir desigualdades e diminuir barreiras que dificultam o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Uma população estimada atualmente em 18 milhões e 600 mil brasileiros, de acordo com o IBGE. No Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, você vai conhecer ações nessas áreas que promovem a superação e ajudam a dar os primeiros passos decisivos para transformar vidas. Educação inclusiva não é uma régua onde eu coloco todas as pessoas. Educação inclusiva é um acompanhamento, um desenvolvimento humano, desde o bebê até o idoso. É um direito, um direito a pertencer, um direito a evoluir, um direito a continuar a crescer. Eu acho que o esporte é a maior transformação do seu mundo. O Esporte é Vida O assunto agora é saúde, porque a Fiocruz mantém o alerta para o aumento de casos de Covid. O cenário segue parecido com o da semana passada, quando também foi identificado um crescimento nos casos de síndromes respiratórias agudas graves associadas à Covid. Por isso, a orientação é que a população procure um posto de saúde para tomar a bivalente. Só na capital, são mais de 200 unidades que disponibilizam a vacina. E na volta do intervalo, tem a festa promovida por DJs na Cinelândia. Eles foram homenageados nesta quarta-feira pela Câmara Municipal. Fique com a gente. O intervalo é rápido. Guardos municipais serão homenageados amanhã na Câmara. Também está marcada mais uma reunião da Comissão de Representação para discutir propostas de revitalização da Avenida Brasil. Essas são algumas das atividades previstas para amanhã, quinta-feira, na sede do Legislativo Carioca. As nove e meia da manhã, no plenário, tem uma audiência pública sobre os problemas causados pela falta de ônibus e o fim de diversas linhas. O objetivo é melhorar o atendimento à população. O encontro acontece no plenário e é organizado pela Comissão Permanente de Transportes e Trânsito. Para as dez da manhã, está marcada uma solenidade da entrega de medalha Chiquinha Gonzaga à advogada Cris Lopes. A proposta é da vereadora Tânia Bastos e a cerimônia acontece no Salão Nobre. À uma hora da tarde, na sala das comissões, acontece uma reunião da Comissão de Representação para discutir propostas de revitalização da Avenida Brasil. A iniciativa é da vereadora Rosa Fernandes. Também, à uma hora da tarde, tem entrega de moções organizada pela vereadora Verônica Costa. A solenidade acontece no Salão Nobre. Às seis e meia da noite, no plenário, acontece a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao guarda municipal e professor Genésio Gregório Filho. Também haverá entrega da medalha São Francisco de Assis ao defensor dos direitos dos animais Rodrigo Matos Figueiredo. A guarda municipal Ivone da Silva dos Santos também será homenageada na mesma cerimônia. Ela vai receber a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A iniciativa é do vereador doutor Rogério Amorim. E olha, quarta-feira foi marcada por um grande encontro musical no Palácio Pedro Ernesto. Pela manhã, DJs foram homenageados com moções de louvor e reconhecimento pelos 40 anos da Discoterje, a primeira associação da categoria do mundo e também pelo Dia do DJ, comemorado em setembro. À tarde, eles transformaram a Praça Floriano numa grande pista de dança. Um batidão no meio da tarde, em plena Cinelândia. Um bailão ao ar livre nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto. DJs de vários estilos musicais se apresentaram de graça nesta quarta-feira. Inesperado, quarta-feira, essa hora da tarde, estava de passagem, a gente parou para ver. Estou curtindo, é bom, sabia que estava rolando. Legal, nem sabia que existia, na verdade, a associação do DJ. Está sendo legal, gostei. A festa foi pelos 40 anos da Discoterje, a primeira associação de DJs do mundo. O reconhecimento da Câmara Municipal do Rio veio por iniciativa do vereador Alexandre Bessa. Eu também fui DJ, então é importante a gente prestigiar essa categoria que nunca foi homenageada. É duro vir a noite, mas no final de tudo são eles que trazem a felicidade para a gente. Enquanto a gente está se divertindo, eles estão trabalhando para trazer o melhor para a gente. Malboro começou a tocar em discotecas em 1977. Todo o movimento musical do Rio de Janeiro, culturalmente, existe cidade no mundo igual o Rio de Janeiro em termos de festa e cultura. Então, acho que os DJs daqui são os melhores DJs do mundo, não tem nenhuma dúvida disso. A presidente da Discoterje foi pioneira na profissão e no enfrentamento a preconceitos. Olha, eu passei por coisas que vocês não imaginam. Em primeiro lugar, na época da ditadura, fui presa porque eu escrevia um boletim informativo sobre os profissionais da noite. Então, interpretaram de que esse boletim informativo era cheio de código. Além dos 40 anos da Discoterje, os DJs aqui foram homenageados pelo Dia da Categoria, que é comemorado em 9 de setembro. A gente estuda muito, né? Fica o tempo livre que tem para ficar pesquisando, não esquecendo as músicas e se aperfeiçoando, né? Porque é exigente, né? As pessoas são exigentes. Pede a música, você tem que lembrar. Cris descreve a emoção que é ser DJ. Eu acho que o campo se abriu bastante, eu acho que isso é ótimo. A mulher entrar no mercado de DJ é uma coisa maravilhosa, é uma energia positiva, é muito boa a gente ver que a pista está fervendo. Essa emoção que a gente recebeu hoje é importantíssima, até como reconhecimento. Tem DJs que eu vi aqui hoje que estão aí há muitos anos tocando e nunca tiveram reconhecimento de ninguém. E a Escola de Enfermagem Ananeri, fundada em 1923, recebeu nesta quarta-feira o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Paulo Pinheiro. Uma história de mais de um século formando profissionais de saúde. A Escola de Enfermagem Ananeri foi integrada à Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde então, vem se destacando na formação de enfermeiros. Em 2020, a Escola Ananeri desempenhou um papel importante no enfrentamento à pandemia. Seus profissionais de saúde estiveram na linha de frente, oferecendo assistência e contribuindo significativamente para o combate à doença. A entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Escola de Enfermagem é um reconhecimento ao trabalho da instituição. É muito importante a gente homenagear os enfermeiros. Essa categoria tão importante, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sociedade de enfermagem, aqueles que durante a pandemia salvaram muitas vidas. Eles são a base do sistema de saúde. E a Escola de Enfermagem Ananeri é um exemplo brasileiro de formação, de pesquisa, de trabalho. E, completando 100 anos, nada melhor do que nós homenagearmos essa Escola de Enfermagem, que tem o nome de uma grande pessoa, que foi a Ananeri. Estar recebendo essa medalha hoje é um reconhecimento pela Câmara dos Vereadores, por iniciativa do vereador Paulo Pinheiro, e que muito nos orgulha nesse centenário. A despeito de tantas dificuldades que o nosso estádio e o nosso país enfrentam, nós continuarmos seguindo o nosso ideal de formar os melhores enfermeiros para o país, para o Sistema Único de Saúde e para a população. E o CRN2 fica por aqui. A seguir tem reportagem especial. Hoje vamos mostrar a inclusão do esporte da educação na rotina de pessoas com deficiência. Tem a história da Carol Basílio, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e atual campeã brasileira de supino adaptado. Ela teve a vida transformada aos 27 anos, quando sofreu um acidente de trânsito. E você pode acompanhar nossa programação pela internet. Os endereços estão aí na tela. A gente se vê de novo amanhã. Até lá! A gente se vê de novo amanhã.